Este lindo entardecer em Mississauga foi o cenário do Luso Taste of Portugal, um festival gastronômico organizado pela Luso Canadian Charitable Society para angariar fundos para a instituição. Quem esteve presente pôde desfrutar de várias opções de vinhos portugueses e iguarias da culinária lusitana. O evento foi realizado no terraço da sede da instituição na região de Peel. A Luso, como é apelidada, é uma organização de caridade que oferece um espaço de atenção e convivência às famílias que vivem com pessoas com deficiências físicas ou de desenvolvimento. Como muitas delas exigem cuidados a tempo inteiro, a Luso oferece um espaço para que pessoas com deficiência sejam assistidas enquanto os seus responsáveis trabalham ou resolvem tendências do dia a dia. A Luso possui três centros, em Toronto, Hamilton e Peel, e ajuda mais de 500 famílias. A organização não recebe recursos públicos. Por essa razão, necessita de doações. Sem eventos como o Luso Taste of Portugal, não seria possível manter a instituição em funcionamento. Eu acho que o mais importante parte de um evento como este é para que a comunidade conhece como nós valoramos o seu apoio e como o seu apoio e como o seu apoio contribui para as pessoas que servem. E como importante elas são para as pessoas que vivem com deficiências. Então, hoje é um evento maravilhoso porque é um pouco de um obrigado a a comunidade, e é um lugar muito bonito, e as pessoas conseguem se socializar, particularmente depois das últimas duas e meio anos. Mas é importante. É importante que nós ajudamos as pessoas que servem. É extremamente importante. É uma forma de angariar fundos para poder ajudar a pagar os custos. Como todos sabemos, infelizmente, tudo tem um preço e o dinheiro não vem de graça. E para estas famílias com pessoas que necessitam da nossa ajuda, é extremamente importante. Todo o pouco de dinheiro que possamos dar, ajuda sem dúvida. E nunca é o suficiente para tudo o que é necessário, mas o Luso agradece do fundo, de todos os nossos corações, todo o apoio que seja dado. Várias autoridades estiveram presentes no evento. Dentre elas, Hazel McCallion, ex-presidente da Câmara de Mississauga e madrinha da Luso. A Luso é uma organização maravilhosa, maravilhosa, charitária. Eu o apoio há anos e ainda o apoio, de uma grande maneira. Eles cuidam de pessoas que não podem cuidar de si. A Luso é uma organização que precisa de apoio, porque eles apoiam tantas pessoas que precisam de apoio. Nina Tengri, deputada provincial de Mississauga e Streetville, destacou a importância da Luso para a comunidade canadiana. Oh, well, you know, Luso does such incredible work for the community. And I've seen the work that they've done. I've met the families that they support. And adult children with disabilities really need the support that they can get from here. So they do immense work here, whether it's all day or for a few hours. And if you ever get a chance to come and tour the facilities and meet those wonderful patrons here or the parents, please come out and do so and support Luso Charitable Society because they do incredible work. Para a deputada federal de Mississauga e Streetville, Richie Valdez, a Luso faz com que seus utentes se sintam em casa. And I'm so proud to be here to be able to raise funds for Luso and the incredible work that they do within this organization in terms of supporting Canadians with disabilities and really making them feel like they have a home and to make them feel inclusive and the incredible teachers that I got a chance to meet. You can see how much they love, they love their job in terms of how they give back to the incredible patrons of this facility. I'm so happy to be here and I'm so thankful that the entire community came out to support Luso and this incredible organization. Além de arrecadar fundos para manter em funcionamento os centros de Toronto, Hamilton e Pio, a Luso Canadian Charitable Society tem outro grande desafio pela frente, a inauguração de uma residência de cuidados continuados. A residência planejada pela Luso terá a função de cuidar dos utentes com deficiência após a morte dos pais. Atualmente, em Ontário, pessoas com deficiência são levadas a asilos de idosos após a morte dos responsáveis. A nova residência planejada pela Luso visa garantir que seus utentes sejam acompanhados por uma equipa especializada 24 horas por dia e 7 dias por semana. Nós começamos a ter utentes que têm 60 anos e 60 e tais, isso também quer dizer que os pais deles também estão a ficar mais idosos e que qualquer dia eles próprios começam a precisar dos nossos auxílios ou dos auxílios de alguém. Por isso, o nosso grande sonho, o grande sonho, é de facto a gente termos um dia, uma residência, no qual a gente pode dar auxílio a pessoas com deficiências gravíssimas como aquelas que nós temos cá e dar-lhes auxílio 24-7.